Bem back boys, com mais um vídeo aqui no canal e hoje eu estarei usando Arcanane Hissui E eu não vou dar muito detalhes sobre ele, de o quão bom eu acho que esse Pokémon é e como usá-lo Porque eu já fiz um vídeo falando sobre, eu tô fazendo dois vídeos por dia, um na manhã falando sobre o Pokémon que eu vou usar E a noite com a batalha e também fazendo um pequeno resumo do team build da equipe E deixa aí nos comentários se vocês gostam dos vídeos assim, de eu apresentar a equipe antes de colocar os melhores momentos aqui pra vocês Mas enfim, Arcanane Hissui eu resolvi usar ele ao lado de Gachomp E o motivo pelo qual eu tô usando o Gachomp nessa equipe é que eu queria fazer uma equipe ofensiva Mas eu queria ter uma coisa pra eu não perder 100% contra Basculija na chuva, tem muita gente usando Basculija na chuva Então eu escolhi a Gachomp porque eu posso usar o Gachomp de duas maneiras Eu posso usar ele como a... eu posso usar ele pra lidar com Basculija Basicamente eu taco o Gachomp campo e ele vai embora e eu levo o Basculija junto com o Rock Skin e o Rock Helmet E também eu posso usar o Gachomp pra encher o campo de hazards porque o objetivo da cadena nessa equipe não é vencer com ele Mas sim abrir barreiras, ele é o all breaker da equipe e aqui eu vou explicar a parte defensiva da equipe e depois eu explico a parte ofensiva Então por isso eu optei o Gachomp, eu não optei por colocar, por exemplo, Dondoso ou Claude Zili na equipe Que também são duas Water Resistance barra Immunity boas Porque eu não queria perder momento ofensivo e o Gachomp não perde momento ofensivo porque ele coloca resas de campo E força trocas com Dragon Tail e Earthquake E eu coloquei Terasto Ghost pra evitar Red Spin, mas vocês vão ver que durante o vídeo eu falo que Terasto Water não é uma ideia ruim Já que o Water vai fazer com que ele resiste a água, obviamente, e também a Ice sendo um pseudo checker também contra o Sean Paul O segundo botão da equipe, como já falei, eu vou falar o core defensivo da equipe e depois o core ofensivo É o Kornet, que eu também coloquei Rock Helmet e no caso dele eu coloquei Terasto Water pra ele ser um outro checker de Water Types Mas específico o Basculígio que tá bastante popular E eu coloquei ele em Max Defense e ele tá aqui pra ser o meu pivot defensivo A Kornet Rissui chama bastante Ground Types como, por exemplo, Great Tusk, Lander Steering, etc E o Kornet já precisa entrar na casa dos Pokémons E o Kornet chama pra campo Pokémons que o Arkanet gosta de entrar em campo Por exemplo, Golden Goa, eu posso dar U-Turn contra o Golden Goa e entrar com o Arkanine Outro Pokémon que o Kornet chama pra campo, eu diria que é Hitron Que não tá sendo muito usado agora, mas provavelmente no futuro vai ser bastante popular já que é Hitron Eu posso dar U-Turn no Hitron e entrar com o Arkanine A Magena é outro Pokémon que de vez em quando entra na cara de Kornet, também é a mesma coisa Eu dou U-Turn e entra com o Arkanine Então o Kornet tá pra essas duas funções, perdão Ground, Munit e Pivot defensivo pra dar uma free switch para o Arkanine E também o resto de control com o Defog, caso eu consiga dar eventualmente Enfim, o resto da equipe eu fiz extremamente ofensivo Eu fiz três Pokémons que beneficiam do poder de Wall Breaker do Arkanine Rissui E o primeiro é King Gambit, que eu acho que é um excelente teammate pro Arkanine Rissui Porque esse Pokémon enfraquece vários Pokémons que o King Gambit não gosta Principalmente Great Tusk Eu posso dar Flybreed no Great Tusk, inclusive eu tô usando Terasso Fire pra bater mais forte Mas vocês podem usar Terasso Rock caso queiram Só que aí a função vai se enfraquecer outros Pokémons em não o Great Tusk E com o Great Tusk enfraquecido ou fora do jogo O King Gambit vira um Pokémon bastante sustentável no final do jogo Eu tô usando o Defiant porque eu errei a ability Eu falo isso durante o vídeo, era pra ser o Supreme Overlord Mas, por que que pareça, acabou dando certo Porque eu enfrentei bastante em Londrosíria Mas Supreme Overlord é a ability correta, só deixando claro A Headline que eu também coloquei na equipe pelo mesmo motivo Que ele tem boa sinergia e além de ser um pivot ofensivo Já que ele é rápido e teve o Switch E no caso do Red Lack eu coloquei Terasso Grass com o Dera Blast Porque é outra maneira que eu tenho pra lurar a Great Tusk E o King Gambit ficar mais perigoso E sem contar também que eu acho que o Red Lack tá ridículo de forte com o Terasso Se a Magirna não for o primeiro Pokémon ir embora Eu acho que o primeiro Pokémon ir embora vai ser o Red Lack Abusa esse Pokémon porque Isso com o Terasso é literalmente idiota Porque teve partidas que eu literalmente só deiterasse o turno ruim Mesmo o oponente predicando, tipo Não tinha o que ele fazer Que se ele colocasse qualquer um Pokémon em campo Eu tava no Switch E ganhava o momento causando dano enorme E se ele atrasse o Groot-type ele perdia o Terasso Tipo Não tem muitas counterplays pra isso É visível, não tem Muitas counterplays Principalmente se eu fosse Life Orb Ou se eu fosse Modish Eu só have duty boots Se eu quero atrair em campo mais facilidades Se eu fosse mais ofensivo ainda, tipo Não tem muita counterplay E eu tava usando Raft Spin também Porque Hazard Control A equipe não é muito forte contra Hazard E por último eu coloquei a Zamazenta Que é outro Pokémon que se beneficia de Pokémons A físicos ofensivos e fraquecidos Mas eu coloquei mais porque É um Pokémon novo e tal Tipo Eu acho que o Rorimun talvez poderia ser melhor nesse slot Ou Sei lá Até mesmo o Dragonite Mas eu spammo tanto o Dragonite Que eu não quis usar ele Então o Zamazenta tá aqui meio que Com um filler Eu quis usar ele porque eu queria experimentar ele Eu coloquei Zip Talk pra Spore Mas a Sleep Roll é muito ruim Ah, eu nunca consigo o golpe que eu preciso Então não sei se vale a pena Mas Yeah Essa aqui foi A maneira que mudou essa equipe Como eu falei A equipe foi feita pra Tentar fazer o Arcanine Brilhar no que ele faz de melhor No ponto de vista Não é uma equipe muito bem optimizada Mas dá pra vocês entenderem Mais ou menos o conceito básico de Team Build Net Pivot Laris Wall Breakers Contenção de Vitórias E etc Enfim Curta o vídeo E não assistiu o like Se vê pra mais E até a próxima Foi Ok chat Será que eu consigo pegar Segura de Tanks Turn 1 com o Red Lack É do Barris Cara Acho que é um bad play Ah Esse Gachomp de Lead Vai ser Poggers Aqui né Que só tem Web Spin Pra lidar com O meu Gachomp de Lead E eu não queria que eu precise de Teraspo Mais nada Se eu me livrar do Great Tusk O mais rápido possível O Arcanine Igual os Bananas Aqui eu acho O problema é que Eu acho que o Arcanine Tinha que ser Jolly Não Adamant De fato Porque Se ele fosse Jolly Ia Bananas aqui 100% Ah Eu não coloquei Teraspo no Arcanine Né Ah O Teraspo no Arcanine Tá errado Mas tudo bem Depois eu ajeito Meio que ele até Teraspo no turno E tipo Dane-se Vou começar com o Red Lack Só pra ver Qual que vai ser A reação dele E aí chat Vai escalar o Teraspo no turno Tipo Se eu Mesmo que ele Scalte o Teraspo no turno Eu dou Volt Switch Qualquer outra coisa Que entra Ele tá lascando Contra isso Vou dar Teraspo no turno Eu não quero Ok Parabéns Mas tipo Como você vence Esse daqui De qualquer maneira Thunderbolt nocauteia Esse aqui é só Tiveste Né Eu vou bater Com o outro Se eu quero É safe De qualquer maneira Ele tá lascado Contra isso Porque eu sou mais rápido Que a equipe De inteira Que ridículo Red Lack Que o Teraspo é De qualquer maneira Ele tá lascado Contra isso Pelo menos o cara É bom Tá ligado Que ele escaltou Teraspo no turno Só que tipo Se eu ficasse Desse Thunderbolt No turno 1 Predicando Que ele ia predicar Eu teria Nocauteia Tóquio sapete de graça Então olha Como que o Red Lack É mais saudável Que o Teraspo Ele tá calculando Eu poderia calcular Pra saber se nocauteia Ou não Mas não vou calcular Não Não ia nocauteia Ele de fato Só tiveste Se ele for de fato Só tiveste Eu acho que é o melhor Pra ele entrar Com o Cornet Não Com o Garchomp Não É, vai entrar Com o Cornet Primeiro Eu quero o Garchomp Full HP Pro Great Tusk Que ele vai dar E-Face Station Certo? Não SD Spring Ok Deu certo De qualquer maneira Aqui doi o turn Que ele vai trocar E se ele trocar Pro Godegol Eu acho que vai entrar Com o RK9 Porque Hum Não Acho que eu troco O RK9 O Garchomp Ainda vai levar Bom dano De Fire Blitz Eu acho que o Luis E o RK9 É muito melhor Com o Bottas Do que o Choice Band E o RK9 Porque você garantidamente Queima o Garchomp E ajuda pra caramba O resto da equipe Tá certo Que eu acho que o Fire Blitz Vai tirar muito dano De o Garchomp Vamos ver Ele ficou com o Toxapax Hum O que você vai fazer? Surf? Vou atacar com o King Gambit Que eu acho Que ele é Assault Vash Defesa Station Ok O problema é que eu não posso trocar agora Mas tudo bem Não é o fim do mundo Só bater com o Iron Red Eu não queria que ele vai me dar o Toxapax Mas ele já fez esse play uma vez Mas eu não queria que ele vai fazer de novo Vamos ver se é o Rock Helmet Não é o Rock Helmet Ok Eu tô ok Eu tô ok Eu tô aqui com o Garchomp Você vai colocar Rocks em campo, né? É Ok Você bota Rocks Eu boto Rocks Sem gril E se você ficar aí Somando o Red Spin It's fine Porque eu tenho Rock Helmet Ok Ele perdeu o Grit Ok Ok Você não perde pra What? Você não perde pro Elec Ele não perde pro Elec agora? A gente não vai bananas com o Thunderbolt agora? Elec não vai entrar e vai com o Rint Ele vai tentar na ground alguma coisa Ele vai tentar na ground Ele vai entrar no Rint Ele vai entrar e vai entrar no Dragon Dance Eu vou errar o Dragon T no Dragon Dance dele Ele não vai dar Dragon Dance, porque ele está jogando bem. O problema de dar Dragon Tei é se cair minha ascarada, eu acho. Se cair qualquer outra coisa eu estou de boa, só não quero que caia minha ascarada. Eu não sei porque esse cara está demorando 10 anos para jogar, entretanto. Não tem muito jogado para fazer aqui. Esse play foi bad. Eu não queria perder meu Garchomp, mas eu não adianta muito entrar com o Cornet, mas eu posso entrar com o King Gavet, mas eu fico fraco contra o Golden Goal. Ele não vai dar golpe secret, você sabe que ele tem o King Gavet, certo? Ele vai bater golpe voador. Eu realmente não quero perder esse daqui. Eu realmente não quero perder o Garchomp, pichote. Eu acho que eu posso entrar com o King Gavet, mas eu estou com medo de fazer para o Golden Goal, mas eu acho que eu posso entrar com o King Gavet, ou sim. Ele deve ser Specs para o Rick Gavet, mas o King Gavet é gordo para caramba, eu não creio que ele não apelteia com nada. E Katal é meio que livre aqui, as darkness resistências dele não são tão resistentes, só que ele errou 2 Rick Gavet. Mas você sabe por que errou, né chat? Errou porque é bad. Ah, é que ele vai me infestar de novo provavelmente. Mas se eu dançar e bater o Katal Cleave você não perde? Ok, e agora eu dou Katal Cleave. E você faz o que? Sentei duas Darks Resistmas, mas elas são anêmicas. Ok, o Pax foi. E... Ganhou. Nice. A cara daí trecava. Ok, esse cara está usando o John Bravo. Esse cara está usando o Taurus também. Taurus voltou, né? Ele está usando o Taurus também. Ele está usando tudo novo, menos o Sean Paul, cara. Isso aqui é para lhe de Rocks, né? Ele não tem Resid Control na equipe dele, né? Não tem. Qual é o Gachomp? Não conheço o Champoll. Ok, isso aí não é o Champoll. Mas é ruim tanto quanto o Champoll. Eu meio que ia dar terraço ou spamar Resids aqui. Entretanto, o Gachomp ia ser muito bom para os Amazenta mais tarde. E eu não preciso de terraço do Red Lake, porque, tipo, o único ground tech dele é o Dug Thrill. Come on, chat. Eu não vou perder para o Dug Thrill. É só re-formar Resids, porque aí depois eu dou Revenge com Arcanine e já faço alguma coisa com Arcanine. É só colocar Rocks e somar Spikes. Eu queria tanto re-formar água agora. Oh my God. Eu estou enfrentando o Ledário Gracie em especial, chat. Com os Words, they save. Oh, não. Eu conto para ele, chat. E aí, eu curto eraço o Ground. Peraí. Como ele foi mais rápido que eu? Oh, então... Oh, entendi. Oh. Ok, eu entendi. Ok. O miserável é um gênio, chat, rapaz. Mas eu não sou mais rápido que ele com o Zamazenta, não é? Mas o Zamazenta não é mais rápido que você, de qualquer maneira. O Zamazenta não é mais rápido, pronto. What? Eu assisto nocautei, entretanto. Será que nocautei? Se eu perder o Zamazenta, eu perco essa partida? I don't think so. Eu poderia dar o Zissi. Para eu não levar, para não perder a defesa. Mas, tipo... Eu não creio que eu perco para isso. Hum, vamos ver. Porque a única win-con que ele tem contra mim é só o Zamazenta dele, eu acho. Eu estou adamante ainda? Não, eu estou de olho. Ok, o Dugtrio entrou. Você não tem arena trap, bro. Então, eu vou te... Sia. E aqui eu procedo com... Eu estou do Brave Bird. Ele não tem switch para isso. O Brave Bird pega tudo a equipe dele. E se ele trocar para a Delpho, eu volto para o AK-9. Se ele trocar para qualquer outra coisa, o Brave Bird vai doer. Não preciso dar o turn aqui. Saboto Rocks, it's fine. Ok, você perde para a Red Lack agora, né? Vamos dar a Rush aqui primeiro. Ok, dá um movimento. Ok, ele quer se atupar com alguma coisa. Oh, Deus. Olha agora que ele poderá me defender, chat. Ok, troca da Fox. Eu tenho certeza que ele vai se atupar, então eu nem sequer vou me preocupar e proteger isso aqui. Só vou dar o turn. Eu acho que ele ia fazer o P.P.Gasplay, você não fez o P.Gasplay, chat. Ele usou o Cerebro. E... Faderbott nocautei a Nesson, Red Lack. Ok. Red Lack goes... A Raposa agora está com um V-Pull muito bom, né? Se você acertar a Focus Blast, sim, cara. Alguém ia falar que o Critic importou, né? Segura. Talvez ele era a South Vest do Fox, né? Então ele importou de fato. Como que você sabe? E aí, chat, eu scouto o Scarf Tauris? Nah. Só que se eu sacar o Cornet. E aí, eles não calteiam o Rock Helmet. Outraill Blaze. Raging Bull. Ih, rapaz. Não confunda com o Red Bull, chat. E aí, aqui só é o Red Lack do outro suíço de novo. E o Red Lack do outro suíço de novo. E o Red Lack do outro suíço de novo. E o Red Lack do outro suíço de novo. Ele é bem deixe-me pau, entretanto, né? Eu deveria trocar. Porque eu vou trocar de fato. Porque o King Gavit faz nada nessa partida. Ok. Se você for bem deixe-me pau, eu venci bastante a partida. Yup. Eu venho essa partida. Você é bem deixe-me pau. Porque eu dou Iron Hatch. Saco o King Gavit. Entro com o Red Lack. E... Ganhei. Ok, dá o Body Press. A questão é, Red Lack nocauteia isso? Porque eu estou com medo de nocautear. Se nocauteia, não é Red Lack. Come on, mano. Oh my God. Perdemos o clã. Oh, não. Perdemos não. Zabat é tão ruim quanto o Red Lack. Nice. Ganamos o clã. Easy peasy não é misquiz. Ok. Estou enfrentando o Pau deias Tecnolo em chat. E aí chat. Eu perco a Magna C. Oh, claro. Por que minha equipe é fraca ou Talandro? Sendo que é um Pokémon que eu não deveria ser fraco contra. Ok. Perdemos o turno 1. A Canine resiste a Ice Beam e a Flircann. Vamos hard a Canine então. Exceto por turno 1 porque tipo, Magna. Oh my God. Não acredito nisso. O cara faz um play tão imbecil e vai vencer porque ele está usando Magna. Eu tenho que escratar o Terasso agora porque ele é Magna. Só deu o Flash Can ou não? Você tem o Fader Bolt? Eu não sei. Ele deu o Flash Can ainda. Ainda não coteava o Arcanine. Ok. O cara só está jogando aqui no imbecil. E eu vou perder para esse cara ainda. Porque é Magna. Ok. Isso aqui deve ser Calma e de 7. Eu acho que você vai clicar o botão também. Eu acho que está na hora de entrar com a Canine e começar a clicar o botão. Eu não queria o meu Canine com o Terasso Fire. Mas nessa partida, por incrível que pareça, vai ser muito bom. Porque ele não tem Fire Resistance. Mas eu dou o Terasso. Eu não preciso, né? O máximo que pode acontecer é ele estar com o Landry Street na minha cara. Eu só vou para o Corbinet. É. Eu dou o Reflect. Ok. Eu quero se atupar com alguma coisa. Hum. Com quem você vai se atupar, entretanto? Com a própria Magna de novo? Ok. Trocou o Landry do Styrian. E aqui você vai me dar de fogo, né? Se você colocar o Oxxo, você me dá de fogo e você perde a parede. Eu acho que você tem sério para saber disso, né? Ou você é o clássico Magna Player, que só vai em Magna e você vai em Corinthians. Book up, Landry. Isso aqui. Eu me preocupo com você. Você vai ter que ir para o U-turn. O book up é da U-turn. Holy cow. Isso aqui é... Uff. O que está acontecendo, velho? Tem estup... Ok. O nome do cara é estup... Ok. Esse cara está bebeado, velho. Eu quero ver se eu consigo forçar o Terasso dele. O problema é se eu não der o Terasso, eu vou perder um Pokémon, né? Ok. Nice. É assim que a gente vê esse Red Lack, chat. A gente torce para o cara usar o Terasso de maneira prendente. O que de fato ele usou. Nice. Tipo, Terasso Red Lack é estúpido. Mas você não pode só clicar o botão com ele, né? É, eu só vou ter que ir no Red. As Amazetas devem entrar. Eu estou colando o Cine aqui. Oh, eu estou usando o Defiant. A briga está errada e deu certo. Aliás, a briga estava errada, chat. Eu queria usar o Defiant, de fato. O Terasso vai falar que, oh my God, ele já usou a habilidade errada. Bro. Foi friamente calculado, mano. Bota ela. Só até o Gashon, enfim. Rapaz, isso aqui tirou muito dano. Jesus Christ. Só sacou assim. Ah, se você for Mono Body Press, bro. Isso aí não vai funcionar. É, isso aí não vai funcionar, filho. Eu tenho a Technology. Qual a Technology, velho? E aí? O caso, eu esperava a Technology. Eu não queria perder o Gashomp, mas... Eu acho que eu tenho que deixar o Gashomp em boa, né? Pelo menos a Amazeta vai estar insano de low. Aqui eu dou a Dragon Team, caso ele tenha a Rash, né? Nunca se sabe. A única maneira possível de eu perder essa partida é apenas o Magirna. Porque Magirna é idiota. Fora isso, não tem como eu perder essa partida, eu diria. Magirna é a única coisa aqui desse cara que eu consigo me vencer. Ele já usou Terastle, então pelo menos a Magirna dele está previsível. Eu estou com Red Lack. Oh, você vai dar Red Spin? Oh, não. Eu ia dar Red Spin, né? Eu devia ter spamado o Hazard. Esquentei Red Spin, né? Ah, mas se eu ganhar Speed Tie, eu não te nocautei? Ok, nice. Ganhei Speed Tie. Ou você é Molded, né? Ah, não, não. Se a Magirna entrar, eu acho que eu vou dar Volt Switch. É que eu quero que a K9 faça alguma coisa ainda. Eu só perco se a Magirna me der Crit, eu acho. Se ela dá... Se ela dá... Agility me der Crit, não é K9. Mas eu quero que a K9 brilhe muito. Então eu vou fazer Split de qualquer maneira. Se ele bater direto, eu estou de boa. Porque eu estou com a Hit, né? Ok, ele errou. Nice. E aí, eu... Easy Piss, eu não me squeeze. Easy Clap. Ok, tipo... O Aikonite ia vencer essa partida. Porque a única coisa que eu tinha para o Aikonite era o Chifo Água. Ia sacar qualquer outra coisa para entrar com a Aikonite de novo. Ok. Hum... E não tem Rest Control na equipe dele, né? Não, ele tem Rest Swing no sequinho. Mas... Começou com o Garchomp, né? Porque eu vou dar alteração no Garchomp, qualquer coisa. Começou com o Cleaver. É só botar o Aikonites em campo, então. Ele deve dar U-Turn, mas ele vai levar muito antes de dar U-Turn. Não, ele só deu Stony Axe no pokão que existe a pedra. Eu sei que ele coloca entre Rest in campo, mas eu não sei se isso valeu a pena. Vou botar Spikes também. Vou botar tudo o que eu quero. E mais um pouco. Toth's Crew entrou. Ok, ele quer dar U-Turn, chat. Eu vou falar para ele... Nope. Deu Spore primeiro, ok? It's fine. Hum... Eu ligue se você nocautear isso. Curve Power. Hum. Não, você troca muito isso, galera. Ok, quero ser tu para com muitos, galera. Hum... Eu acho que você vai trocar o Hard Red Lack. Ele vai dar Terash de qualquer maneira, certo? Não, você deu Free Ref. Ok. Eu assumo que você não vai sacar isso aqui de graça. Por isso eu dei Red Spin, só tô descrull. E aqui eu procedo com o Korn. Se você quiser, dá Red Spin, it's fine. Só deu Knock Off. E aqui eu entro com o Le Chomp. Que eu faço o melhor play todos os tempos. E eu faço o Double Zamazenta. E eu te dou bem de exercício na cara. Porque eu acho que eu sou o suficiente nocautear, não? Talvez eu ia entrar com o Godego, entretanto. Mas se ele ficar com todos os tempos na minha cara. Eu me livro do Resident Control dele. E eu acho que eu venho essa partida bem de boa agora, né? Eu não tenho mais Terash, entretanto, né? Mas tudo bem. Sneezer entrou. Ele resiste a Fighting. Eu preciso do Kornet pra alguma coisa. Eu só preciso do Kornet só pra você mesmo, né? Eu diria. Só entrar com o Kornet, então. Mesmo que ele dance, ele vai fazer o quê? Eu tenho o Priority atrás. E eu não creio que eu caia pra você assistir sim. É, exato. Oh, Deus. Ele tá com o White Herb, chat. Oi, agora eu queria poder me defender, chat. Como que eu venço isso, chat? Rip meu chat, by the way. Mas, enfim. Rip seu Sneezer também. Olha o caralho de exercício aí, sendo bom. Segura. Eu acho que esse cara não tem mais um Icon agora, né? Eu já usou Terash, então. Esse Golden Go aqui, tipo, eu só tiro Arcanine de campo e nocautei ele. Eu saco o Red Lack. Eu quero garantir que o Arcanine consiga pelo menos um nocaute. Eu saco o Red Lack, então. Eu posso sacar o Garchomp. Red Lack é bom. Eu poderia sacar os Amazenta. Eu só vou sacar o Garchomp, porque eu quero que o Arcanine faça mais alguma coisa. Eu acho que não é o play correto, mas eu tô fazendo isso pelo bem do Arcanine. Se ele atracou alguma coisa, se você atupar, o Garchomp garantidamente acorda no próximo turno, se não acordar nesse. Ok, deu o Nash Plot. Bom Nash Plot, pô. Sai da minha frente. Montrose entrou. Eu dou o Dragon Tail de novo, porque vai que isso aqui é setup em Moltres. E agora é o momento Skill Issue do dia, chat. Aliás, é Speed Tie e é Head Smash ainda. Mas, eu só vou. Eu boto a Hot Charge, vai dar lá. Vai caminha. Olha o Hottel resistiu da Hot Head Smash. Resistiu. Resistiu, chat. Ok, Gold in Gold entrou. Eu diria que o Optimum Play aqui é sacar os Amazenta. Na verdade, ele não tem como tocar o King Gambit, né? Mas... Ele não tem como tocar o King Gambit. Vamos sacar o Hottel leque, porque eu quero mais nocautes com o... Come on, mano. Eu quero mais nocautes com o E-K9. Só vou ter que ter um E-Bowl. Então, eu dou a boa de um nocaute aí. Aí, ele me nocauteia. Eu entro com o E-K9 e... Eu venço o jogo, basicamente, né? Fire Beast não coteia todo mundo aqui. Eu acho que o Moltres tanca uma, mas o Moltres não vai poder se atupar na minha cara, que se eu não coteia ele. Tipo, Arkanani Rissui é um pocão que eu acho que vai ser muito mal, de fato. Ele era Life Orb, né? Se não, eu aguento aqui, ele era Life Orb, certo? Não, ele não é Life Orb. Ele pode ser Scarf, então. Vamos jogar seguro e entrar com... Eu tava com King Gambit. Com... Eu chamo ele de Zamazé de King Gambit. Não sei se você entendeu. Enfim, só eles falam assim sim. É, ganhamos. Eu acho que era Life Orb, mas foi o dano do Rock Helmet que causou tanta dança nele. É.